E o decorar de hoje está aqui na Casal para mostrar para vocês a variedade de imóveis complementares como mesas laterais, mesa de centro, que é super importante para um projeto final. E um projeto final bacana é composto por vários detalhes. E um grande detalhe que a gente vai estar mostrando hoje é essa composição de mesas. Mesas de diversos acabamentos, formas e designs. Porque hoje a gente não precisa combinar nada, o descombinado é o bacana. Então você tem uma mesa preta que você combina com a mesa de madeira, uma mesa redonda com a mesa retangular. Essa bagunça sofisticada e organizada é o que dá o glamour para a sua sala. E aqui na Casal Design, com essa variedade de imobiliário, a gente consegue fazer essa brincadeira. A gente consegue ver ao vivo o que combina, o que não combina, o que descombina e fica bom. E esse mix de materiais, madeira, pedra, vidro em color, vidro fumê, espelho, é que vai criando realmente essa personalidade. E aqui, como tem essa variedade ao vivo, você consegue fazer esse mix e ver o que te agrada. E para trazer personalidade e humanização para os seus projetos, aposto no mobiliário complementar. E é aqui na Casal Design que se tem essa infinidade de opções. Espero que tenham gostado das dicas e até mais! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma